Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um webinar de novas funcionalidades da Clow. Neste vídeo, iremos abordar as novidades que chegaram junto com a última atualização do Clow. Principais funcionalidades Everywhere A partir desta versão, o Clow conta com a função Everywhere, que torna mais fácil a otimização de roupas criadas para jogos e espaços digitais como o metaverso. O recurso Everywhere está atualmente em beta e disponível para todos os usuários que se pré-registraram na página Connect. O pré-registro está disponível na página Connect, dentro da aba Everywhere e está aberto por um período ilimitado. Por favor, note que o Everywhere é uma funcionalidade em beta e que as políticas de uso podem mudar no futuro. Neste exemplo, vamos guiá-lo pelo processo de ajuste de roupas, otimização de malha, rigging, UV-packing e baking de textura usando o Everywhere. Clique no ícone no canto superior direito para abrir o Everywhere. A janela Everywhere irá aparecer no canto superior direito da janela 2D. Além disso, você pode verificar a contagem de polígonos de roupas e avatares no canto inferior esquerdo da janela 3D. O Everywhere está estruturado em duas abas principais, vestuário e materiais. Na guia vestuário, os usuários podem realizar a otimização de polígonos e rigging. Enquanto isso, a guia material oferece recursos como UV-packing, baking de textura e material. Primeiro, vamos dar uma olhada na opção otimização de polígonos na guia vestuário. O termo polígono refere-se à malha que compõe a roupa. Ao compartilhar seu trabalho criado em diferentes plataformas, a contagem e a capacidade da malha suportada podem variar. Portanto, você pode utilizar o recurso de otimização de polígonos para manter a forma da roupa 3D, enquanto otimiza a contagem de polígonos para um uso mais eficiente, considerando os diferentes recursos de cada plataforma. Antes de prosseguir com o processo de otimização, você pode verificar a contagem total da malha da peça atual. O valor numérico localizado à direita da guia de vestuário na janela Everywhere indica a contagem atual da malha da peça. Esta contagem inclui as malhas de botões ou acessórios incorporados à peça. Além disso, na seção Avatar abaixo, você pode encontrar a contagem de polígonos que compõem o avatar. Na parte inferior esquerda da janela 3D, você também pode verificar a contagem de polígonos. Aqui, você pode ver separadamente a contagem de polígonos para moldes e aveamentos. O método para otimizar polígonos envolve inserir a contagem de polígonos desejada no campo vazio à esquerda da guia vestuário na janela Everywhere. Após inserir o valor desejado, pressione o botão Otimizar e desta maneira, o CLO otimiza os polígonos da peça para corresponder à contagem especificada. Se a malha dos aviamentos ou botões tiver uma alta contagem poligonal, também será possível otimizá-los. Para a otimização dos aviamentos, selecione o objeto no navegador de objetos e insira o número desejado no campo Contagem, no menu Otimização de Polígonos localizado na parte inferior da janela do editor de propriedades. Isso otimizará os aviamentos de maneira que correspondam à contagem especificada. A seguir, vamos conhecer as opções de Higgin. Em primeiro lugar, Higgin é o processo de criação de uma estrutura semelhante a um esqueleto dentro de um avatar, permitindo que ele seja articulado e movido. No recurso Higgin do Everywhere, a sincronização das peças criadas com o avatar é facilitada através do Higgin automático. Isso envolve conectar as juntas do esqueleto de um avatar já criado com a vestimenta, garantindo que a roupa se mova em conjunto com o movimento do avatar. O Higgin do Everywhere funciona especificamente com avatares humanos que possuem articulações e funciona de maneira eficaz quando o avatar está em uma pose A ou T. Nos casos em que essas condições sejam atendidas, a funcionalidade Higgin ajusta automaticamente as roupas com base nas informações de Higgin presentes no avatar. Aplique o Higgin clicando no botão Aplicar na seção Higgin da guia vestuário. Para confirmar se o Higgin foi aplicado corretamente, vamos trocar algumas poses. Como visto, uma vez concluído o alto Higgin, pesos serão aplicados à vestimenta, permitindo que elas se movem em conjunto com o avatar durante as mudanças de pose. Neste ponto, observe que ao realizar uma simulação com o Higgin já aplicado, aparecerá uma mensagem de alerta conforme a imagem. Se você escolher Sim, a peça passará pela simulação e as informações de Higgin serão excluídas. Por outro lado, selecionar Não impedirá a simulação e as informações de Higgin serão mantidas. Depois de pressionar o botão Aplicar, para aplicar o Higgin automaticamente, você notará novas opções. Ao pressionar o botão Atualizar, a peça será rigada novamente com base em seu estado atual. A seguir, vamos clicar na ferramenta Pincel localizada à direita. Ao clicar na ferramenta Pincel, a janela Everywhere fecha brevemente e no mesmo local aparece uma janela de opções relacionada à ferramenta Pincel. Ao clicar na ferramenta, a textura será alterada automaticamente para uma visualização monocromática e os pontos das juntas tornam-se visíveis. Esta ferramenta permite ajustes detalhados, permitindo definir até que ponto cada parte da vestimenta é influenciada pelo movimento das juntas do avatar. Você pode usar a ferramenta Pincel para ajustar como cada parte da roupa responde ao movimento das juntas do avatar. Você pode selecionar as juntas pressionando a tecla Ctrl do teclado, facilitando a confirmação automática do peso de cada junta. A janela de opções de pincel é composta pelas guias Peso e Esculpir. Na aba Peso, você pode usar a ferramenta Pincel para ajustar a influência que a malha da peça terá no Higgin. Peso, neste contexto, refere-se à influência que o esqueleto do avatar tem na malha. Embora o Alto Higgin distribua automaticamente os pesos, é essencial realizar a pintura de peso ao modificar articulações ou poses para garantir que a roupa se mova naturalmente com o corpo. A ferramenta Pincel permite verificar e modificar áreas onde as roupas não podem se ajustar corretamente após uma alteração de pose. O modo de mistura do pincel de peso oferece três opções. Adicionar, subtrair e suavizar, que podem ser alteradas usando o atalho Ctrl Tab. O modo adicionar aumenta o peso, subtrair diminui o peso e suavizar equilibra os valores de peso na área circundante. Nas propriedades do pincel, você pode ajustar força, tamanho, foco e profundidade. Força define a intensidade do pincel, que pode ser ajustado usando o controle deslizante ou o atalho Alt mais colchete aberto e Alt mais colchete fechado. Tamanho configura o tamanho do pincel, sendo o atalho colchete aberto ou colchete fechado. O foco determina a diferença de intensidade entre o centro e as bordas do pincel. Finalmente, a profundidade representa a profundidade em que o pincel tem efeito. Você pode redefinir as propriedades do pincel para seus valores padrão, clicando no botão Redefinir. Para sair da ferramenta pincel e retornar à janela Everywhere, clique no botão Sair. Vamos agora usar o pincel de peso descrito anteriormente para fazer ajustes no peso. Na visualização 3D, enquanto mantém pressionada a tecla Ctrl, clique nas juntas do avatar para inspecionar os pesos correspondentes atribuídos a essas juntas. A representação das cores segue a ordem vermelho, verde e azul. Nesta sequência, as áreas em vermelho indicam maior distribuição de peso, enquanto as áreas em azul representam menor distribuição de peso. As áreas onde nenhuma informação de cor é exibida têm valor de peso zero. Quanto mais peso for distribuído em uma área específica, mais influência aquela parte terá durante a animação, contribuindo para um controle de movimento mais suave e natural. Ao encontrar áreas que requerem modificação, você pode ajustar o modo de mesclagem e as propriedades do pincel, adicionando ou subtraindo valores de peso para refinar a influência de acordo. Ative a opção Mostrar juntas do avatar, Shift-X, para selecionar as juntas, movê-las ou aplicar poses para identificar áreas onde a roupa pode estar penetrando ou não seguindo o corpo corretamente. Ao ajustar os pesos, se você notar que os valores dos pesos para um ponto específico diferem muito dos valores circundantes, você pode usar um recurso chamado Martelar. Este recurso ajusta automaticamente o valor de peso de um vértice para ser mais semelhante aos valores vizinhos. Para Martelar, mantenha pressionada a tecla Shift e clique no vértice desejado. Quando o Shift é pressionado, o cursor do mouse muda de um formato de pincel para um ponto vermelho, indicando que os vértices podem ser reconhecidos. Este recurso é particularmente útil para resolver problemas em áreas específicas, como axilas, parte inferior das calças, mangas, e onde certas partes da malha podem ser afetadas por juntas indesejadas que causam distorção. Ao ajustar os valores de peso, se houver casos em que uma junta selecionada não deva ter influência, ou quando juntas não relacionadas estiverem afetando a malha e exigirem correção, ou em situações que exijam ajustes de peso intrintados em modelos complexos, você pode usar o recurso Travar Juntas. Este recurso permite evitar que articulações específicas sofram influência do pincel. Para travar, mantenha pressionada a tecla Alt e clique na junta. Assim que o bloqueio for definido, a junta será destacada em vermelho. Se você deseja travar todas as juntas, mantenha pressionada a tecla Alt e clique com o botão direito em qualquer junta. Para liberar o bloqueio em uma junta, clique na junta enquanto mantém pressionada a tecla Alt. Para desbloquear todas as juntas, mantenha pressionada a tecla Alt e clique com o botão direito novamente. A seguir, vamos para a aba Esculpir e explorar as opções relacionadas ao pincel de esculpir. Embora você possa clicar diretamente na guia Esculpir, você também pode alternar para a guia Esculpir usando o atalho Ctrl mais apóstrofe para alterar o modo de pincel. Quando as peças com alto rig em aplicado apresentarem problemas como penetração ou sobreposição, você pode usar o pincel de esculpir para levantar ou abaixar a superfície da malha da peça, modificando seu formato. O pincel de esculpir possui dois modos de mesclagem, pegar e suavizar, que podem ser alternados usando o Ctrl Tab. Vamos começar explorando o tipo pegar. Este modo é útil quando você precisa puxar a superfície da roupa de dentro do avatar ou ajustar camadas sobrepostas. Clique na área desejada e arraste o pincel para aplicar, e a região selecionada se moverá de acordo. É importante ressaltar que esta ação não afeta os valores de peso. A seguir, vamos dar uma olhada no tipo suavizar. Este modo é utilizado para suavizar a superfície da roupa ou nivelar áreas irregulares. Clique na região desejada e arraste o pincel para aplicar e a superfície se adaptará suavemente ao seu entorno. As propriedades do pincel, semelhantes ao modo pincel de peso, incluem força, tamanho, foco e profundidade. Após concluir o processo de Higgin, clique no botão Sair para retornar à janela do Everywhere. Retorne à janela Everywhere e selecione a segunda guia, Material. Ao acessar a guia Material, você mudará automaticamente para o modo de editor UV. UV refere-se ao processo de desdobramento da superfície de um modelo 3D em uma imagem 2D. UVpacking é um recurso que organiza automaticamente as coordenadas UV de uma peça de roupa sem sobreposição, permitindo a organização eficiente de muitas UVs de uma só vez. Em primeiro lugar, na janela Everywhere, em UVpacking, você pode definir as configurações da imagem UV, definindo o seu tamanho. Definir um valor de pixel maior para o tamanho da imagem resultará em imagens UV de resolução mais alta e, consequentemente, em tamanhos de arquivo de imagem maiores. Além disso, você pode definir o tamanho da SIM, que é o valor de espaçamento entre as peças ou padrões UV. Quando você clica no recurso UVpacking, no canto superior direito, a janela do Everywhere será fechada momentaneamente e a janela detalhada de configurações de UVpacking aparecerá. Na janela UVpacking, você pode configurar e aplicar opções relevantes. A taxa de packing é a tolerância permitida para a proporção de altura e largura de UVs colocados automaticamente. O valor padrão é de 95 e pode ser ajustado entre 80 e 100. Um valor próximo de 100 tenta organizar as UVs o mais próximo possível de um quadrado perfeito, mas pode aumentar o tempo de packing. A ativação da rotação permite a rotação das UVs. Ativar a escala fixa mantém a proporção entre UVs, enquanto ajusta o tamanho geral. A área UV, de 0 a 1, coloca os UVs selecionados no bloco 00. A opção Bloco Selecionado permite colocar as UVs em um bloco específico. Clicar no botão Redefinir, redefine todos os valores de opções e quando você clica em Aplicar, os UVs são organizados de acordo com as opções especificadas. Depois de definir os valores das opções, clicar em Aplicar iniciará o processo de UVpacking para todo o layout UV. Se precisar usar vários blocos UV para diferentes peças ou finalidades, você pode selecionar os moldes desejados no editor UV e pressionar Aplicar para organizá-los individualmente. Após concluir o UVpacking, pressione o botão Sair para retornar à janela do Everywhere. O Baking de Texturas é o recurso que gera mapas para representar os detalhes de um modelo high-poly em um objeto 3D que foi otimizado usando a função de otimização de polígonos. Ao usar o Baking de Texturas do Everywhere, é possível gerar mapas normais e mapas de oclusão ambiente usando apenas o modelo low-poly otimizado, sem a necessidade de um modelo high-poly criado separadamente. Mapa normal é um tipo de mapa de textura que ajuda a representar os detalhes da superfície de um modelo high-poly em um modelo low-poly de uma maneira mais tridimensional, sem aumentar a contagem de polígonos. O mapa de oclusão ambiente é uma textura em tons de cinza, usada na renderização, destacando áreas sombreadas na superfície de um modelo 3D, traçando raios de luz. Este tipo de mapa enfatiza as regiões mais escuras, representando áreas que recebem menos iluminação, enquanto as áreas mais claras indicam superfícies bem iluminadas. Na janela Everywhere, Baking de Textura, ative as opções Mapa normal detalhado e Mapa de oclusão ambiente. Você pode ajustar a contagem de amostras de raios do mapa oclusão ambiente para definir o número de raios calculados por pixel. Clique no botão Aplicar para gerar os mapas. Após a conclusão da aplicação, novos ícones aparecem do lado direito de cada opção de mapa. Primeiramente, clique no ícone Visualizar para visualizar os mapas criados na janela 3D. Abaixo de cada mapa, você pode inserir o valor de intensidade ou ajustar o controle deslizante para alterar a força do mapa normal. Ao lado do ícone Visualizar, há um ícone de lixeira que permite excluir o mapa. Na lista de materiais, você pode copiar ou criar novos materiais e aplicar o material desejado ao molde selecionado. Inicialmente, os materiais são criados com base na quantidade de blocos UV. Você pode clicar com o botão direito na lista de materiais para renomear ou excluir materiais. Você pode copiar o material selecionado pressionando o botão Copiar e aplicar o material criado anteriormente a um padrão clicando no botão Atribuir. O ícone Excluir só estará ativo para materiais vazios que não possuem moldes atribuídos. Você pode fazer upload do seu projeto pressionando o botão Upload e a peça será carregada no Connect, onde você poderá baixá-la. A janela Opções aparecerá e as configurações padrão são as seguintes. Ao conectar-se à página de upload do Connect, quando a conversão do visualizador 3D na página do item for concluída, você poderá baixar o arquivo FBX da peça clicando no botão Download FBX. Você também pode conferir a peça convertida na aba Everywhere, na página do seu portfólio do Connect. Além disso, você pode baixar arquivos ZP, RJ e FBX no botão de menu do item. Se todo o trabalho estiver concluído, feche a janela Everywhere. Se precisar salvar seu progresso no meio do caminho ou quiser usar o arquivo para trabalhos futuros, você pode salvá-lo como arquivo de projeto no Clou. 2D – Melhorias na edição vinculada A partir dessa versão, ficou mais fácil confirmar a direção dos segmentos vinculados. Vamos dar uma olhada nesse arquivo. Com a ferramenta Editar peça da janela 2D, selecione as linhas que deseja vincular mantendo pressionada a tecla Shift. Com as linhas selecionadas, clique com o botão direito e escolha Vincular linhas. Você pode conferir a direção da ligação definida nas linhas selecionadas através das setas de indicação. Em seguida, selecione as linhas do molde seguinte a serem vinculadas enquanto mantém pressionada a tecla Shift. Como você pode ver, com o vínculo criado, você pode confirmar se ambas as linhas estão com um vínculo configurado. As setas nas linhas indicam a direção na qual os segmentos vinculados serão modificados. Melhorias na gradação Vamos verificar as melhorias uma por uma neste arquivo. A primeira melhoria é relacionada à gradação de botões e caseados. Anteriormente, você pode ter sentido dificuldades ao graduar esses itens. Por isso, nessa versão, foram realizadas melhorias para que os valores de gradação possam ser copiados e colados em botões e caseados. Vamos selecionar a ferramenta Editar Gradação para ver a melhoria. Clique com o botão direito sobre o botão aplicado no molde e selecione Copiar. Clique com o botão direito no botão onde você deseja colar o valor copiado. Você pode escolher Colar X ou Y ou ambos os valores X e Y. Ao selecionar a opção desejada, poderá ver que o valor de gradação foi colado. Você pode copiar e colar valores também nos caseados. Clique com o botão direito no caseado onde deseja copiar o valor da gradação e selecione Copiar. Em seguida, clique com o botão direito no caseado que deseja colar a gradação e selecione Colar. As próximas melhorias também estão relacionadas a copiar e colar valores de gradação. Anteriormente, ao copiar e colar o valor de gradação de um eixo específico, como X ou Y, aconteciam alguns inconvenientes, porque os valores restantes que não eram copiados não podiam ser mantidos. A partir dessa versão, tivemos uma melhoria para que, mesmo que determinados valores de localização sejam copiados e colados, o restante dos valores permaneça o mesmo. Para verificar a melhoria, selecione a ferramenta Editar Gradação. Clique com o botão direito no ponto do molde onde deseja copiar os valores e selecione Copiar. Clique com o botão direito no ponto onde deseja colar o valor copiado e selecione Y em Colar. Se você verificar o valor X no editor de propriedades à direita, poderá ver que ele permanece o mesmo quando a informação do valor Y é aplicada. Como você pode ver, essa melhoria mantém intactos os valores de posição restantes, mesmo quando você copia e colhe os valores de um eixo específico. Agora, vamos ver a melhoria de Copiar e Colar por Linha. Anteriormente, você podia copiar e colar os valores de gradação apenas ponto a ponto. A partir dessa versão, você pode copiar e colar os valores de gradação linha por linha para que possa modificar a gradação com mais facilidade. Selecione a ferramenta Editar Gradação. Em seguida, clique com o botão direito na linha do molde que deseja copiar o valor da gradação e selecione Copiar. Clique com o botão direito na linha do molde que deseja colar os valores copiados e selecione X e Y em Colar. Como você pode ver, essa melhoria possibilita copiar e colar os valores de gradação de uma linha inteira. Vamos conhecer a última melhoria relacionada à gradação. Manter a forma das roupas simuladas. Anteriormente, quando feita uma alteração na modelagem e trocado o tamanho da grade, tínhamos o inconveniente de ter que simular todos os tamanhos novamente. Com esta melhoria, agora será mantido o máximo possível o formato da peça, mesmo que você troque de tamanho. Vamos então alterar o tamanho na guia Gradação. Você pode ver que o formato da peça é mantido, mesmo se você alterar o tamanho M para S ou L. Dessa forma, você não precisa simular novamente, mesmo que altere o tamanho da grade. Use as ferramentas de gradação aprimoradas para aplicar gradação em seus moldes com mais eficiência. Melhorias no clone de camada A seguir, vamos ver as melhorias relacionadas ao clone de camada. Anteriormente, quando o clone de camada acima ou abaixo era feito, a linha de costura no contorno do molde era uma linha de costura contínua. Então, se você quisesse editar a linha de costura de partes específicas, você tinha que excluir a linha de costura totalmente e depois editá-la. A partir dessa versão, as linhas de costura são divididas em segmentos separados. Ao clicar com o botão direito no molde e selecionar clone de camada abaixo ou acima, verá que as linhas de costura automaticamente criadas são separadas para cada segmento. Dessa forma, fica mais fácil ajustar a linha de costura de cada segmento conforme necessário. Por exemplo, no caso deste forro, sabemos que não é necessária a costura da cava. Para deletar, anteriormente você precisaria deletar toda a costura e refazer a costura das partes necessárias. Agora, você pode simplesmente excluir a costura da parte da cava, mantendo todas as outras partes necessárias. Mostrar o molde com encolhimento A partir dessa versão, quando você aplicar encolhimento aos moldes na janela 2D, você pode verificar o quanto o molde original foi reduzido, comparando o contorno do molde original com o contorno do molde reduzido. Vamos selecionar todos os moldes da calça na janela 2D e depois aplicar 95% ao encolhimento trama e simulá-lo. Anteriormente, quando o encolhimento era aplicado a um molde, os resultados só podiam ser verificados na janela 3D. Agora, no menu de visualização vertical, no item Exibição da peça 2D, selecione Mostrar encolhimento. Na janela 2D, você pode ver que uma linha rosa é criada ao redor do molde ao qual o encolhimento foi aplicado, representando o contorno do molde encolhido. No caso da calça com encolhimento aplicado, você pode ver que uma linha rosa é criada dentro dos moldes de calça. No caso da camisa, com o valor de encolhimento positivo, acima de 100%, a linha rosa é criada fora do molde. Se o molde não tiver nenhum valor aplicado ao encolhimento, a linha rosa não aparecerá, mesmo se você ativar a função Mostrar encolhimento. 3D Simetrizar posição do molde 3D Essa nova funcionalidade permite aplicar a posição simulada 3D de um molde para o outro molde simétrico de forma simples. Você pode, por exemplo, estilizar uma das mangas de forma dobrada e simplesmente simetrizar a posição simulada para a outra manga através da relação de simetria. Na janela 3D, selecione o molde simétrico que deseja replicar a forma 3D simulada. Dê um clique direito sobre o molde que deseja ajustar o posicionamento simulado e clique na opção Posicionamento simétrico. Automaticamente, a manga é dobrada copiando o posicionamento da manga oposta. Se os moldes não possuírem vínculo de simetria e você selecionar a opção Posicionamento simétrico, uma mensagem pop-up será exibida informando que esta função só pode ser aplicada em moldes simétricos. Avatar Mostrar traje de base do avatar Antes dessa versão, era difícil a visualização do traje de base do avatar. Portanto, a partir desta versão, ele foi atualizado para que você possa ativar e desativar sua visualização. Abra o avatar personalizado ao qual o traje de base foi aplicado anteriormente. Em seguida, selecione o ícone Mostrar traje de base de avatar no menu de visualização vertical da janela 3D. Em seguida, você poderá ver o traje de base aplicado e se quiser desligar a visualização dele, vá novamente ao mesmo local e selecione o ícone para desativar. Materiais Otimização de polígonos Vamos verificar como otimizar um aviamento individualmente, conforme vimos anteriormente na parte do Everywhere. Para verificar a mudança dos polígonos, mudaremos a visualização da textura para Mesh no menu vertical da janela 3D. A otimização de polígonos está localizada na parte inferior do editor de propriedades quando você clica nos respectivos itens Botão, Aviamento, Puxador, Cursor ou Terminal de Zíper. Existem duas maneiras de otimizar polígonos utilizando este recurso. E se você olhar o menu drop-down à direita de otimização de polígonos, verá que existem dois tipos. O tipo malha, que é a configuração padrão, e o tipo plano. O tipo malha é uma forma de otimizar um item reduzindo o número de malhas, e o tipo plano pode ser otimizado representando graficamente o item como uma imagem plana. Então, vamos otimizá-lo selecionando o tipo malha, e quando fizermos isso, um item de contagem aparecerá abaixo, onde podemos inserir o número de malhas. Então, o número de polígonos inserido atualmente representará o número de polígonos que este item possui. Para a otimização dos polígonos, vamos alterar a contagem para 5.000. Como você pode ver, isto reduz o número de malhas do item. Se você diminuir muito a contagem de polígonos, resultará em uma aparência muito deformada e de baixa qualidade. Por outro lado, o número máximo de malhas que podem ser aplicadas é o número de malhas que o arquivo original possui, e não é possível aplicar mais do que isto. Além disso, observe que o recurso otimização de polígonos está atualmente disponível apenas para os itens botão, aviamento, cursor, puxador e terminal de zíper, e não pode ser aplicado, por exemplo, ao pesponto. A seguir, vamos selecionar o tipo plano. Se você selecionar esta opção, o item 3D será alterado para uma imagem plana. Você pode fazer isso caso queira diminuir expressivamente o tamanho dos seus arquivos. Melhorias de usabilidade dos gráficos. A seguir, falaremos sobre as melhorias dos gráficos. Agora, você pode definir o ângulo de rotação do gráfico por variante de cor. E a forma original será exibida quando o gráfico for movido sobre o contorno do molde. Primeiro, vamos verificar a capacidade de definir o ângulo de rotação de um gráfico por colore. Para ver este recurso em tempo real, manteremos o editor Colorey aberto. Selecione Colorey em Editor no menu superior. Em seguida, clique na ferramenta Transformar Gráfico na barra de ferramentas 2D ou 3D e selecione o gráfico para abrir o editor de propriedades do gráfico à direita. E você pode ver que o recurso Vincular Todas as Cores foi adicionado em ângulo na seção de transformação gráfica. Desative o Vincular Todas as Cores para definir o ângulo de rotação do gráfico para cada variante de cor. Vou selecionar o gráfico e girá-lo e então vou clicar no botão Atualizar no editor Colorey. Como vocês podem ver, o gráfico só é girado no Colorey A e o Colorey B permanece em sua posição original. A seguir, vamos verificar a capacidade de visualizar o gráfico fora do molde. Anteriormente, quando o gráfico era aplicado ao molde 2D, o gráfico era configurado para ficar visível apenas dentro da área do molde 2D e a área fora do molde não era visível ao determinar a posição do gráfico. Agora o recurso foi aprimorado para verificar a imagem do gráfico mesmo quando ele está fora do molde 2D. Vamos voltar para a janela 2D e mover o gráfico para cruzar com o contorno do molde. Você pode então ver que o gráfico é mostrado em cinza claro não apenas dentro do molde 2D, mas também fora. Porém, este recurso só pode ser visto quando um gráfico é selecionado na janela 2D ou na janela 3D com a ferramenta Transformar Gráfico. Caso contrário, o gráfico não será visível fora do molde. Excluir todos os itens não utilizados Esta versão contém a atualização para que todos os itens não utilizados e não atribuídos no navegador possam ser excluídos de uma única vez. Esta opção pode ser usada em todos os itens do navegador. Vamos verificar na aba Botão do navegador. Atualmente, existem 4 itens que não estão sendo utilizados na aba Botão e 2 itens que estão aplicados na peça de vestuário. Clique com o botão direito nos itens não utilizados e selecione Excluir todos os itens não utilizados. Então, os itens não utilizados serão excluídos em conjunto, permitindo que você gerencie com mais eficácia os itens do projeto. Render A partir desta versão, o parâmetro de domo finito foi adicionado à configuração de luz de renderização, permitindo ajustar o tamanho da luz de domo para se adequar à cena. Isso dá ao fundo um pouco de paralaxe ao mover a câmera e é útil quando você precisa projetar texturas leves no chão. Um domo finito consiste basicamente em três partes. Um topo semisférico, um piso e uma área de transição entre os dois. O domo finito consiste em um total de três opções. O primeiro é o valor do raio. À medida que o valor aumenta, o raio de todo o domo finito torna-se mais amplo. O valor mínimo é de 1 metro. E quando definido para o valor mínimo, como você pode ver, o raio da luz também fica estreito. Então você pode ver que nenhuma luz aparece no avatar e na parte superior da peça. O valor padrão é de 4 metros. Em seguida, existe a opção de altura de projeção. Se você aumentar o valor, poderá ver que a imagem do plano terrestre inferior sobe através da área de transição até o topo semisférico. Consequentemente, o valor da projeção da luz muda. Então você pode ver que a luz que incide sobre o avatar também muda. O valor padrão é de 1 metro. Por último, existe uma opção de mesclagem do chão. Se você aumentar o valor, poderá ver que o valor entre o chão e o topo semisférico é mesclado e a forma da área de transição muda. O valor padrão é de 0.5. Para salvar os valores alterados dos parâmetros do domo finito, salve todas as propriedades da luz como um arquivo VLP ou clique em Salvar arquivo na barra do menu superior e salve todas as propriedades de renderização como um arquivo ZVRP. Parâmetro Compensar energia no material de pelo Anteriormente, ao realizar renderizações complexas de pelo Nuclô, ocorriam alguns casos onde a cor do tecido parecia mais escura do que a cor do tecido utilizado. A partir desta versão, ao renderizar materiais de pelo de cores vivas, foi adicionada uma opção para tornar a cor do tecido tão brilhante quanto a dos tecidos existentes. Vamos verificar em um exemplo. Primeiro, para renderizar o material de pelo, clique na guia Tecido no navegador e depois altere o material para pelo no editor de propriedades em Tipo. Para ver uma mudança mais clara, vamos alterar a cor do pelo nas propriedades na parte inferior. Em seguida, abra a janela de render através do menu superior. Se você olhar na parte inferior do editor de propriedades, poderá verificar as propriedades relacionadas ao pelo. Aqui, você pode ver que a opção Compensar Energia foi adicionada ao sub-item Parâmetros de Pelo. A opção Compensar Energia está ativada por padrão. Para verificar a diferença, primeiro execute o render interativo com a opção Compensar Energia desativada. O pelo é renderizado na janela de renderização e você pode ver que ele apresenta-se mais escuro que a cor na janela 3D. Agora vamos ativar a opção Compensar Energia. Pode levar algum tempo para que seja refletido após ativar a opção. Se você aplicar esta opção, poderá ver que o pelo fica mais brilhante e mais próximo da cor do tecido real do que quando a opção está desativada. Modo Melhorias na animação Agora ficou mais fácil ajustar o número de quadros em uma animação, permitindo que você trabalhe com mais eficiência. Quando você coloca o mouse sobre o final da barra deslizante na parte inferior, ela será destacada em azul. Arraste a barra e ajuste o número de quadros que deseja mostrar na linha do tempo atual. Você pode editar facilmente o quadro-chave ampliando apenas o quadro específico desejado na linha do tempo. Se você deseja exibir todos os quadros da animação na linha do tempo, clique duas vezes na barra deslizante ou clique no botão Ajustar horizontalmente no lado direito da barra deslizante. Os valores mínimo e máximo do quadro e a região de reprodução exibidos na linha do tempo são definidos para serem iguais ao valor de todos os quadros de movimento, permitindo que você veja o quadro inteiro de uma vez. Ao exportar um arquivo de peça com animação como o Alembic, você pode exportar apenas um quadro com a opção Quadro atual. Primeiro, posicione o Play no quadro desejado na linha do tempo que você deseja extrair ou insira diretamente o valor no quadro atual. Em seguida, selecione Arquivo, Exportar, Alembic no menu superior. Na janela Pop-up, Exportar Alembic, escolha a opção Atual no menu de animação. O quadro único é exportado, excluindo todos os dados da animação. aqui no menu de animação. Vamos lá! No menu. Aqui no menu. Aqui no menu. Obrigado.